Bom dia turma, tudo bem com vocês? Sim, hoje é terça-feira, dia 15 de setembro de 2020 E a nossa atividade de hoje turma é no livro Brincadeiras das Artes Nas páginas 23 e 24, Cores da Natureza Olha turma, esta é uma obra de arte Sim, e sabe qual é o nome do artista que fez esta linda obra de arte? É um artista brasileiro turma, e o nome dele é Antônio Olha só, quem aí de casa já viu árvores como estas? Observem as cores, as formas, que lindo turma Aqui embaixo nós temos baldes Sim, os baldes com as tintas que ele usou para pintar esta linda obra de arte Só que estes baldes de tinta, ele está vazio Porque ele usou todas as cores para pintar estas árvores turma E sabe o que nós vamos fazer nesta atividade? Vocês precisam colorir todos os baldes Cada balde tem uma árvore, olha, na mesma direção Qual é a cor desta árvore? E que cor será que vocês precisam pintar este primeiro balde? E a outra? Olha só turma Vamos ajudar o artista para ele ficar feliz? Sim, ele vai ficar muito feliz Depois que vocês colorirem todos estes baldes Cada um com a cor correspondente aqui da árvore turma E perto da casa de vocês? Hum, será que tem alguma árvore semelhante a esta turma? Com estas formas, com estas mesmas cores que o Antônio utilizou para pintar esta obra? Hum, será turma? E será que vocês vão conseguir colorir todos estes baldes Utilizando estas cores que o nosso artista brasileiro Antônio usou? Eu quero só ver, hein turma? Com giz de cera Vocês vão observar se é a cor correspondente de cada árvore Legal? E vocês ficaram curiosos para conhecer esta obra original deste artista? Ah, turma Lá na página 24 Nós temos aqui, olha A obra original do Antônio Observem Que todos os baldes têm cores E é exatamente isso que vocês vão fazer Olha só Verde, verde, laranja, o vermelho, o azul Legal, turma? E temos aqui o QR Code Tirem uma foto para descobrir o que temos aqui Legal, turma? Se por acaso vocês ficarem com alguma dúvida Na hora de colorir o balde desta obra de arte Vocês usam como recurso a outra página A obra original Com as cores aqui no balde Legal, turma? Super fácil, né? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje Um beijo enorme, turma E até amanhã Tchau